Música Celso Portioli chuta rosto de ex-BBB ao vivo no SBT e fica sem graça Muito legal, Gavião, metralha uma gelatina que eu vou meter o pé pra mostrar como que é Metralha uma, vai, põe aí, vai, 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 vai Gavião, vai, vai, aí Celso Portioli protagonizou uma situação inesperada durante o domingo legal deste final de semana O momento aconteceu em uma gincana da atração que contou com a presença de Marcos Vinícius, ex-participante do BBB 24 Na ocasião, o apresentador pediu para que uma pessoa atirasse um objeto para poder chutar No entanto, o ex-brother resolveu abaixar a cabeça para pegar o item com uma cesta que estava presa em sua cabeça Sem perceber um ao outro, Celso acabou dando um chute no rosto de Marcos Cuidado Marcos Vinícius